Polícia Nacional Timor-Leste se serviço a mutuo com o CNE no STAE por assegurar o processo de campanha da eleição presidencial de NANE. Polícia Nacional Timor-Leste PNTLE a la formação e a Academia Polícia Comorodili terça-feira semana a comandante da Esquadra CIRA, comandante-chefe de operação no CF Policiamento Comunitário CIRA, atua até nela LOS CIRA de papel antes eleição, tempo eleição no depois de eleição. Comandante Operação PNTLE, superintendente-chefe Pedro Belo Hateten, PNTLE, assegura centro votação rotu, ou distância metro Rua Nulures, em Lima, durante votação e eleição presidencial. A formação ainda é atua com a comandante da Esquadra CIRA, ou também com a comandante-chefe de operação municipal, no nosso CF Policiamento Comunitário CIRA, para atua até nela LOS CIRA, papel, segurança, para ir antes eleição, e tempo eleição, no nosso depois eleição. Estamos aqui, hoje, a minha mãe falou apresentação, quando ele falou apresentação, quando ele falou papel de segurança, hoje ele falou relatório para o acontecimento de Roma. Tem regras, quando ele falou, ele falou que o centro de votação rotuou, quando ele falou que o membro se assegura, a cidade tem que ter distância de 25 metros, 25 metros do centro de votação, durante a eleição. Mas vai vir a eleição, a remata, e a contagem de votos, mas aqui, o presidente da mesa, o uso da polícia, a segurança e o centro de votação, mas aqui, o seguro, comandante da operação Nemosa Teten, durante a formação, orador Roussi Cene, está no Ministério Público, explica assunto ilegal no técnico. Nune, formando Cira Teten, no processo eleição, não ouça, respondeu a atuação polícia profissional, bem, irá acontecer crime eleitoral. Reportagem de Irse da Cruz, a Daza Vieira, Televisão Timor Pós.